Bom, estamos aqui na Almirante Marques Leão E ontem aconteceu um episódio bem desagradável Foi o lançamento de diversas fitas VHS desse prédio Que é o Flaubert da Praça dos Franceses Só pra vocês terem uma ideia Aqui no saco algumas fitas que foram recolhidas Olhem Os hilões, Disney Tudo fita infantil, né? O que leva a crer que provavelmente foi uma criança Mas também pode ter sido um adulto Todas essas casas aqui foram atingidas A partir dessa aqui Olha lá, tem fita, dá pra ver no telhado Caixa de fita caída no telhado Todas essas casas Bom, aqui dá pra ver Parte da fita Balançando Tá bem claro, né? Uma das casas aqui atingidas Olha aí Olha aí A altura do prédio De alguma dessas janelas Alguém lançou Esses objetos Colocando em risco Colocando em risco aqui Os pedestres A população de baixo Uma falta de respeito total Um condomínio de alto padrão Tem um baixíssimo padrão de educação Isso não pode acontecer, não Isso não pode acontecer, não 450, 450, 498 Esse aqui é o condomínio Esse aqui é o condomínio A frente Portaria Aqui os prédios Aqui os prédios De volta aqui No Almirante Marcos Leão Então é isso Esse edifício E o Flaubert Tem que Parar de jogar coisa Aqui na rua Não só ele Todo Esse terreno aqui Também não é lixo Muito menos a rua O pessoal Tem que ter mais respeito Bom Bons moradores Dos condomínios Praça dos Francesos Ficarem espertos Porque O erro de um Pode custar pra todos Então se continuarem jogando Com certeza O condomínio vai ser processado E aí vai sobrar pra todo mundo